Os mortos de Medellín e a dolorosa perplexidade da gente de Chapecó tem tudo a ver com o poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade. São apenas doze versos, mais que perfeitos. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Vamos ganhar, Chapec! Vamos ganhar, Chapec! Vamos ganhar, Chapec! Vamos ganhar, Chapec!